Hooray! Finalmente mais uma eliminatória da Pro Clashers League, é isso mesmo, Liga Brasileira de Clash of Clans muito top, e eu estou aqui a convite do Kotoko no clã Desbodegados pra cobrir essa guerra, guerra top, Desbodegados vs Warlog BR, é isso mesmo cara, dois clãs aí que são dos favoritos a ganhar o título batalhando entre si nessas eliminatórias pra vocês verem que o bicho pega o Kurokome aqui na Pro Clashers League meu brother, é nós, tamo junto, seguinte meus amigos, vamos lá, uma coisa que achei muito, mas muito interessante nessa guerra, é que o pessoal do Desbodegados utilizou nos centros de Vila Nível 9, corredores cara, no mundo onde todo mundo que tem centro de Vila Nível 9, pra dar PT em centro de Vila Nível 9, utiliza balão cara, é 99% das pessoas utilizam balão, eu cheguei aqui e encontrei vários e vários e vários PT's com corredor, e vou trazer aqui pra vocês três PT's com corredor, além é claro, de um ataque muito bacana em centro de Vila Nível 11, que vocês vão ver o que aconteceu nesse ataque, seguinte cara, o primeiro ataque é o do Segala, que vocês já estão vendo aí atacando o Victor LS, ele fez ali uma Queen Walk basicona pra levar essas construções lateral aí, também buscar a Rainha Adversária, Adversária, o Rei Adversário, e também pegar, desarmar algumas defesas aí, e armadilhas que poderiam dar problema né, utilizou agora ali o poder do Rei, nem precisando, porquê? Porque a Rainha podia desviar cara, podia desviar, então preferiu usar ali o poder do Rei, e fez com que a Rainha entrasse. Pena que esses quebra-muros não conseguiram aí abrir essa camada de muros, mas não vai adiantar tanto assim, porque ele vai conseguir abrir depois com a própria Rainha, porque ficou uma talagada de vida, e agora soltou os corredores aqui pelo lado de baixo, olha que show de bola mano, muito bacana, muito tempo que eu não vi ataque de corredor em centro de Vila Nível 9, todo clã que eu entro é balão, balão e lava, balão e lava, balão e lava, e aqui a gente encontrou vários ataques com corredores, beleza, tá aí colocando os corredores pra limpar o resto das construções, e vai ficar nessa meiuca aí, aquele ataque de centro de Vila Nível 8, Antigasso, aquele Hogs and Healers, né, corredores com curadoras, ficou mais ou menos isso aí no final do ataque, e ele conseguiu fazer esse PTzão bonito aí, dando 3 estrelas para o clã Desbodegados, esse ataque muito, mas muito bacana cara, limpezinha final com os servos, e é isso aí, fechou a Vila, passa a régua, e bora pro segundo ataque, e o segundo ataque meu amigo, é do Bruno, é do Bruno contra o Marcos cara, vamos ver aqui o que que o Bruno vai fazer, cara, esse layout, eu não curto muito o layout onde as construções ficam fora do range das defesas, por quê? Porque você consegue fazer essa limpeza aí ó, olha a limpeza que ele tá fazendo cara, o Marcos se eu não me engano ele foi com 7 ou 8 magos cara, isso é muito mago pro estado normal do Clash of Clans, antigamente a gente tava acostumado com ataques de 15 magos, 20 magos, o pessoal não conseguia fazer um afunilamento bacana, só que depois foi diminuindo, o pessoal começou a utilizar o bebê dragão, começou a utilizar o servo, a arqueira, enfim, começou a fazer um afunilamento melhor, e o Marcos utilizou aí se eu não me engano 8 maguinhos que ajudaram bastante aí na destruição das defesas, pegou a rainha, pegou tropa do castelo do clã, e agora meu amigo, é soltar de maneira inteligente os corredores, percebam que ele solta o corredor numa defesa, a outra defesa mira nos corredores que ele acabou de soltar, e ele vai lá e solta o corredor nessa defesa que tá mirando em outros corredores cara, isso aí, coisa básica pra você conseguir fazer um ataque interessante de corredor, outra coisa é ficar esperto onde tem bomba gigante, então ele tá soltando bem aí, se eu não me engano eu vi aqui desarmando apenas uma bomba gigante, ou seja, tem mais 3 perdidas aí por esse layout, e provavelmente deve estar por aqui, ele acabou de pegar uma bomba gigante aqui, mas já estava com a cura, show de bola mais uma bomba gigante aqui, mas ainda estava com a cura, e não deu, não deu pra defesa do Marcos, o Bruno conseguiu aqui com seus corredores, levar todas as defesas aí ó, vai levar as últimas defesas que faltam ali, que agora é a torre de bombas, e também essa defesa aérea, e depois é só limpar aí com os servinhos e os maguinhos que ainda estão na vila, cara, soltou ali os quebramuros pra fazer uma zoeira, né, nem precisava daquilo ali, já que o maguinho vai conseguir levar, e conseguiu terminar, petezar essa vila do Marcos aí, dando 3 estrelas para o clã desbudegados, com mais um ataque de corredor, meu amigo, mais um ataque de corredor, que top, hein? E o nosso terceiro ataque é mais um ataque do Segala, cara, olha esse layout, cara, eu odeio esse tipo de layout, eu não acho que seja um layout bom, né, pra se defender, mas é um layout ruim de atacar, é um layout ruim de atacar, por quê? Porque você tem pouco espaço pra soltar as suas tropas, muitas construções espaçadas, então você tem que saber realmente o que você vai fazer ali, ele inicialmente já pegou ali, sacrificou o herói dele, que é o Rei Bárbaro, né, colocou ali a rainha pra levar essas tropas do castelo do clã, quase perde a rainha ali, teve que usar o manto da rainha pra conseguir manter a vida dela, e continua o ataque aqui com a limpeza, muito bacana, e vai tentar levar essa lateral aqui, cara, a função dessa rainha é buscar essa lateral aqui, sempre utilizando o quebramuro ali, junto do feitiço de fúria, que é aquele que ajuda a fazer a manutenção da vida da rainha, então ele conseguiu ali quebrar aquela camadinha de muro, o bebê dragão aqui fez o afunilamento certinho pra rainha não descer, ele quis buscar ali o meio da vila, né, porque você entrando pro meio da vila, você consegue desarmar as armadilhas, que são o grande problema aí para os corredores, né, ele veio de novo ali, ó, com o quebramuro, abriu mais uma camada de muro, que beleza, cara, que beleza, certinho os quebramuros aqui, mas provavelmente não vai nem precisar, porque os corredores eles já tem ali aquele direcionamento para o meio da vila, que é onde a rainha acabou de ir, mas se ela desarmasse ali, por exemplo, uma armadilha, uma bomba gigante, seria muito bacana, ele quase perde ali os corredores naquela primeira bomba gigante ali, tava bem claro que teria uma bomba gigante ali, era um espaço que tava escrito assim, tem uma bomba gigante aqui, cara, e ele quase perde ali os corredores, mas o ataque foi bom, o ataque foi bonito, conseguiu fazer uma limpeza legal aí e levar todas as defesas, cara, esse feitiço de fúria no final aí, também para acelerar um pouco o processo de destruição dos corredores, foi uma boa sacada, e agora, amigão, e agora? É só limpeza, velho, só limpeza na vila, mais um PT aqui para o clã desbodegados, mais três estrelinhas aí que contaram e foram muito importantes para esse empate, que acabou dando a vitória para o desbodegados ali, no finalzinho, pela porcentagem contada pelos centros de vila nível 11. E por falar em centro de vila nível 11, cara, no final do vídeo, ou é um PT de centro de vila nível 11, ou é um ataque que dá dó? É sério mesmo, um ataque que dá dó, cara. Percebam aí, cara, quem está atacando é o Lex, o Lex chegou chegando já fazendo aquele esquemão bom, aquele esquemão bom de rainha com curadora, com o grande guardião fazendo ali um aumento da vida das tropas, show de bola, limpando umas construções ali em backdoor, bacana, cara, bacana, uma estratégia difícil para você fazer no fair play, difícil, cara. Em centro de vila nível 9, percebam aí que o pessoal já não está utilizando tanto Queen Walk, por quê? Porque é uma estratégia que não te dá uma segurança tão grande, você tem que ter uma noção muito boa para fazer uma Queen Walk, isso no centro de vila nível 9. Imaginem só vocês aí no centro de vila nível 11, cara, e o Lex está levando, ó, cara, toda essa lateral aí, percebam que é um ataque muito bem feito, ele vai levando essa lateral com a rainha arqueira e vai esperando o momento certinho, ó, trouxe aqui o rei dele para limpar essa lateral aqui, vai sacrificar o rei dele para limpar essa lateral aqui, né, e depois ele vai entrar aqui com lava e balão. Mas percebam, cara, que para um ataque no centro de vila nível 11, que tem muitas construções, o cara, ele tem que conseguir limpar isso o mais rápido possível, por quê? Porque ele pode perder um ataque por tempo, cara. Será que é isso que vai acontecer? Vamos ver o que vai acontecer aqui nesse ataque, velho. Levou ali, ó, todas aquelas tropas do castelo do clã, vai levar a rainha, vai levar também aqui esses esqueletinhos da armadilha, vai levar também a galinha pintadinha, cara. Levou a galinha pintadinha agora aqui e vai levar as construções e agora soltou aqui os balões, cara. Soltou os balões juntos com os lavas, soltou aqui o feitiço de fúria e, cara, faltam um minuto e nove segundos. E aí, cara, será que leva essa vila? Será que leva essa vila com um ataque lindão desse aí, velho? Soltou mais alguns balões ali por cima para levar aquela outra defesa aérea. Tem dois lava rounds aqui ainda, show de bola, tem mais um inferno e ele vai soltar agora o gelo na inferno para pegar tanto a inferno quanto o dispersor aéreo. Muito boa essa sacada aqui. Cara, e se ele conseguir agora levar esse dispersor aqui e levar a torre do mago, cara, muito possivelmente ele vai conseguir aí dar o PT nessa vila. Mano, olha isso, velho, olha isso. Agora faltam algumas construções aqui, tem uma rainha com a Queen Walk também, muito show de bola. Nem é mais uma Queen Walk aqui, né? É um guardião walk, cara. É, sério mesmo. Grande Warder Walk pode ser esse nome, porque as curadoras estão curando aqui o grande guardião, deixaram já aqui a rainha, mas nós temos apenas duas defesas, né? Torre de Arqueira e Torre do Mago, mas não vai dar, cara. Não vai dar cinco segundos aí. Não deu. Não deu aqui para o Lex fazer o PT nessa vila. 98%, ataque lindo, ataque de dadó, mas, cara, foi um ataque bonito. Se fosse um PTzinho aí, seria muito mais bonito, porque atacar de Queen Walk no Fair Play, amigão, no centro de vila nível 11, não é para qualquer um. Novamente, quero agradecer ao pessoal do Desbodegadas, também ao Kotoko que me convidou para ir lá cobrir essa guerra. Tamo junto, é nóis. E é isso aí, meus amigos. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Fui, falou, aquele abraço. E é isso aí, meus amigos. Fui.